Queria também ter Baroni Love Pack Pô pô Olha quem chegou Tomando de assalto chume nois louco Ah já tava... Ah Gi Que que é isso cara? Nós já tava no maior assunto aqui já e veio fazer... E agora? Mano a Giovanna eu vou pegar a camisa não Mano e agora? Como que faz? Ô Gi não vai dar nós dois juntos no mesmo lugar não Que aí eu vim com a câmera aqui e achei que até ninguém gravou onde tá gravando aí Família é um vlog em cima do outro vlog Eu não sei se é o mesmo assunto Vocês tão ficando loucos Qual que é o seu assunto? Meu assunto? Eu ia fazer o assunto ainda que eu ia levar ela ali pra ver um negócio Oh! Bom eu vou levar ela pra ver um negócio Não! 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 Vai falar! Eu cheguei primeiro Não? Não é verdade Não mas eu subi atrás dela Não mas depende qual vídeo que é o seu Assiste no canal depois Então tá bom Eu ia ficar perto É o meu. Eu, eu, eu vim... Não! Não! Ô Gi! Ô Gi! Não! Pera aí no meu Não nononão não ...Ou gente, euitions. Obrigada Eu vou deixar eu Não é de verdade... Você nem sabe o que que era Mano eu nem falei coisa de olho direito Um time eu ia falar cioè eu... É impossível que a gente tá puxando o meu vídeo Acho que é impossível Não é não cara É sim O meu titulo é diferente Pode ser que seja diferente Eu só vou, eu não sei nem o que vocês estão fazendo gravar Eu e a gente chegou, eu e a gente tava tipo dormindo Porque a gente já tinha gravado tudo, a gente tava descansando Aí a Theliz chegou já Aí a Theliz, amiga, o Pete Ciro falou assim Não, não, não foi assim Eu falei assim, eu já vou pegar a câmera Porque o Pete Ciro vai subir aqui e vai gravar Aí ela já pegou a câmera e começou a gravar Aí você subiu com a câmera logo em seguida Não calma aí Na mesma hora? Tá maluco, cala aqui Theliz Mas Theliz não tá muito bonita hoje Tá arrumadinha Não é não, família Tá dando de casa Caraca, tá muito escuro aqui Família, eu não entendi nada que aconteceu agora Nem eu Mas então, Theliz Volta Não, espera aí que tá muito escuro Espera aí, espera aí, espera aí Perdão, perdão Não, só ia tirar Ah, eu saquei tudo Não, então vem aqui O que você achou daquela cena ali, Theliz? Muito linda Dá uma poupa bonita Fica só olhando aqui de canto Vamos trocar Vamos, finge que você tá Vem aqui, vem aqui Vai dar uma surtada Dá uma surtada em cima dele Vamos trocar, vamos trocar ele Vou chegar assim Falar um coelho Mas ai, será que isso a menina me estranha? Não tem nada Vai, vai, vai Eu não tenho os... Eu tô aqui Vai Vou entrar no personagem, calma Personagem Lógico que eu vou passar Eu não tenho os filmes de ficar Aqui ó, não vou nem mostrar Eu vou ficar primeiro um pouco de canto Fica só olhando Eu vou gravar ele E aí você fica do nada Oi, parceira, tá na paz? O que você tá fazendo? Tô gravando Aí, foi aqui, não foi? O que? De ração? Ração? Deve ter sido Você sabe? Mas já pagou? Ah, então é isso Irmão Você viu quem chegou? Lógico Logo a gatinha Ela não tá muito legal feliz não, mano Por quê? O que foi? Nada Nada Ai, Nikita, você tá causando Eu, logo eu Nada Fez sim O que ela fez, irmão? Se eu fosse ela, ela também ia gostar, não Não, nem botando a lenha na fogueira Eu tô falando na própria Não, não Lógico que eu tô botando a lenha Eu sou o único que não tem ninguém aqui nessa casa Ninguém me quer Aí eu vou fazer conteúdo com vocês Não, mas ninguém me quer também E tu? Não, não quer Sai, cara O que foi, Teve? Fala pra mim Oxi, ele é desnecessário Eu chego pra ver ele estar com o outro Não, eu tô com ele Pra sair gravando pra ter um Nossa, que conteúdo Ah, se eu vou gravar conteúdo assim também Então Vamos gravar com a tela Ó, você não me coloca no meio não Tá bom, então eu vou gravar com a tela É isso mesmo É? É Masha, suave, é isso mesmo É isso então É isso Mas já Eu preciso lavar a sombra ali Se eu não consigo Tá Ele subiu Não, eu quero não me quer Eu vou ter que chutar pro outro lado É verdade Peraí, deixa ele descer Eu vou continuar no personagem Peraí Mário Tá com o sonho de Leirinho Ela tá fingindo que é personagem Ela tá fingindo que é personagem Olha no meu olho aqui Olha no meu olho aqui Fala que não é Que é só trollagem Eita que olhares Que traga um te olhar Deixa eu ver sua lente E aí, Leirinho Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Não, vem cá Vem cá o quê? Oi, irmão Vem cá Solta, solta Vem cá, vem aqui Vem aqui Eu tô gravando você, cara Vem aqui Ô, meninas Ai Deixa eu ver Olha como o Leirinho tá lindo hoje Ele cortou o cabelo Colocou o lente Tá gatão, não tá não? Fala sério Não, pode falar Não tá? Não, pode Ah 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 Eu não vou Não vou responder mais nada Que vocês perguntam pra mim Por quê? Não vou Por que não? Ainda tá com a minha blusa ainda Não quer responder Ô, Gi Ô, Gi O que você achou do nosso amigo Leirinho? Não, seja sincero Tá bonito, não tá não? Aí, fala Agora dá um Olha a cara da tela Ah, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ela tá brava Porque eu tô coberta de raiva Sabe por quê? Ah, é verdade Vem aqui, vem aqui, ó Vou te mostrar só Olha aqui, ó Olha o cara tá lindo hoje Ele cortou o cabelo Colocou o lente Tá com sorrisão E vai sair comigo Só eu e ele Mentira Não vai não Vai sair comigo Vai sair comigo, irmão, hoje Só eu e você Eu amo café, tia E porra, cadê? Não, onde você tá? Não tá nada, cara Você tá assim Não tô Não, vai, vai Com a minha mão A Maria já vai subir Calma, ó Hoje a tela está gatuzca Tá, eu vou só falar assim Que o Petina Que o Moeirim tá também Acho que seria Mãe estão vindo os dois Biscoitando Lógico Ah, não Eu não quero ficar sem coelho Vamos lá Que eu vou falar que é trollar A gente é meu namorado Dá uma mão Mas nem o Fernando Vai pra lá Passa Mas tem que Tá maluco Nossa, eu tô ruim Essa semana que eu tô bandido Por quê? Eu tô bandido essa semana Por quê? Porque eu chutei o balde Chutei o balde Você me chutou Eu chutei? Você me chutou com a Caglorinha Agora tá com os filmes aí E eu tô gravando isso Eu não chutei você Mas tá na paz Mas é parceiro Pode? Eu tô na paz de verdade Eu tava assistindo uns vídeos Que a gente tinha puxado E no vídeo você tava falando Com a Tela E beijava você Assim Vamos namorar Ela fala isso pra todo mundo Eu falei pra ele Ela fala pra todo mundo Eu achei que foi sempre Foi um caso à parte A gente tava deitado juntos E você falou Que você não queria se apegar Aí eu falei Vamos namorar então E agora já tá com outro Você viu? Imagina se tivesse aceitado Imagina se tivesse aceitado Oxe, mas um homem Sente Agora não tem mais uma mulher Nessa casa pra mim Todo mundo namorando Todo mundo ficando E eu solteiro Sozinho Solitário Eita Eu ia chamar ele Pelo nome dele Não gosto Tá atrapalhando a foto É, eu tô atrapalhando A parte que aconteceu É, eu tô atrapalhando a foto É, eu tô atrapalhando a foto Aí, você faz graça Você já sabe Ô, loiro Vem aqui Deixa eu falar com você Deixa eu falar com você Deixa eu falar Eu te amo Ah, eu tô atrapalhando a foto Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Ô Mari Você não sabe o que a Teles fez agora Ela veio e falou Ela fez assim Eu vou fazer igual Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Só vou mostrar Só vem você Só vou mostrar Você pode mostrar Grava tudo Eu sou a Teles, viu Grava aí Eu sou a Teles Ela chegou e fez assim Com a Camina Ai, eu te amo Aí, ela Fala que você é jogador Falou que ame tudo Soltou um te amo É que o negócio É que o bagulho Tá louco Ô, loirinha Você acredita com a trollagem Ou no fundo Ela ficou com ciúmes Nossa, um te amo O negócio Você acha que ela ficou com ciúmes Nossa, mas soltou Não, mas eu até minha vida Eu soltei um te amo Foi muito Amiga, foi muito Eu te amo Um negócio a mais Já, tipo, te amo Te amo Você poderia falar Você é legal Eu adoro você Mas não Você é legal Gente, foi no automático E agora você acha Que o público vai acreditar Que você não teve ciúmes Não, mas pior que eu não tenho Gente, conteúdo Eu não tenho ciúmes Real Que conteúdo, cara Eles estavam gravando real Então Mário, você conhece sua amiga Ah, posso falar a verdade, então A verdade é a verdade Que não tem como Teres é a mulher do Carioca E não vai ter um que ela supere ele Acabou a história de ter Mas ela está no maior papinho Com o Leirinho Fala o mesmo Sabe qual que é a verdade? Carioca 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 está no passado E agora está no BH Ele não tem nada Sério, ainda Ainda? Ainda Carioca Leve e solta Inclusive se você quiser me beijar também Está maluco Eu estou longe Teres Você já sabe o nome do Carioca O que? Foi você que tem uma amiga? Eu sabia É porque ele está com o cara fechado aí De canto aí Ela está toda pra frente Não Eu estou brincando Não, não, não Nem sabia Eu estava dormindo Eu só puxei a câmera Para te zoar Porque eu vim com seus Hashtag Teles Não se apaixona mais Hashtag Teles Está no nome do Carioca já Peraí 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 Teles ama o Carioca Mas ela gosta dos outros ficantes Hashtag Teles ama o Carioca Hashtag Teles vai ficar com Hashtag Teles Modo Margem Não ama ninguém Peraí 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 Já já está aí Peraí 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 Ela está com ciúmes Do loirinho Do loirinho de mim Está amarrado Tia Perca não tem ciúmes Ela superou isso Ela tem ciúmes Soltou um eu te amo Paticante Acho que eu estou ficando louca É não Mas eu tipo assim Foi um te amo Eu amo a pessoa dele Eu amo a pessoa muito boa Eu te amo Eu amo ela Entendeu? Então é isso Saiu meu vídeo aí Ame os próximos Não sejam amigos próximos Não deixem te julgar Não deixem te julgar Não conheço Não deixem te julgar Peticino Vlogs Cauã Não seja Quem é Cauã aqui? Não conheço nem o Cauã não Eu Para de me enganar Tchau Ô loirinho Saiu meu vídeo aqui Por favor Aqui na moral Família Achei que deixaram um like Se inscrevam no canal Compartilhem Para os seus amigos Para os seus avós Está ligado Se vocês gostam Dessa dupla aqui também Comenta aí Está ligado Comenta aí Estão achando Peticino Leirinho Vou tirar Para o Revolar Olha quem chegou Tomando de assalto Chume nós Eu vou